Hey galera, Contra falando e estamos aqui para o primeiro vídeo da nossa série de Injustice no canal Vocês disseram que queriam uma série, então eu tô aqui pra trazer pra vocês, né? Sem muita enrolação, né? Vamos vir aqui em jogo solo e agora jogar modo história Continuar não, vamos um jogo novo Sim, eu vou perder o progresso anterior, mas vamos começar de novo Injustice no canal 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 A bomba nuclear, onde a conseguiu? O quê? Quer uma? Confiam. Fique longe dele. Eu cuido disso. Você me trocou? Me fez... Loures, meu filho. Primeiro o Krypton, agora a Metrópolis. As pessoas que você ama costumam mesmo explodir, não é? Superman, não! É por isso que eu gosto de você, Superman. Você é bem mais crédulo do que... Você acha que pode ter uma família? Que me prender vai me regenerar magicamente. E ela vai estar a salvo. Tão grande e tão pouco. Agora vão, para que eu possa fugir daqui. Tenho muito o que planejar para superar isto. Já chega! Sei que é cedo, mas... Acha que vai amar de novo? Talvez você não mate sua próxima família. Eu vou embora, senão eu bora, senão eu vou ver. Já entra! Cal�i! FILED Jumma! Aquecemos o seu filho. Nós estamos aqui! Agora são apenas apenas ! Se a gente se encargar ela, você vai ver. Não precisa! Achecademia! 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 Batecom! Achecademia! Achecademia! Ah! Ah! Mulher Maravilha, tá comendo? Vamos acabar com isso. Preciso chegar à torre. Antes que o Lothar mande mais alguma coisa pra gente. A boca é pensada. Deve ter sido um ataque combinado. Às vezes o Clark se esquece de que não pode fazer tudo sozinho. Você está interrompendo a diversão de hoje, Ravenna. Detesto violência, Lothar. Mas gosto ainda menos de você. Achei que já tivesse limpado a bagunça. Sou ciborgue, não milagreiro. Asa noturna pra Batman. Na escuta. Sua ajuda seria útil. Depois que eu conferir Arkham, tenho que garantir que Lothar não tirou ele de lá. Ele vai ficar por lá. A gente tá levando uma surra. Eu chego aí logo, Dick. A gente ficou de olho nele, Batman. Como pediu. Ele não se mexe a horas. Que estranho. O que é isso? Como o Coringa fez isso? Não fez. A armadilha de verdade... ...está atrás de nós. Você é tão esperto. Agora é o cãozinho do Lothar Exterminador. O dinheiro dele é vivo. E como bônus, eu ainda posso matar o Batman. E a nossa primeira luta. A história aí tá pra vocês. Eu não vou ficar comentando muito. Pra vocês aproveitarem a cutscene, né? Eu já ia dizer que o Terminador não tava nos atacando. Mas ele tá... Bem pouco, mas tá. Mas ele já usou o Special dele em mim. Maravilhoso. Eu já ia dizer que o Terminador não tava nos atacando. Vai ter que me matar. Que tentador. Ele não tá deixando atacar ele. Beleza? Foi. Vencemos a primeira luta. Pelo menos. Desculpe, Exterminador. Nada de bônus. Batman para a torre. Entrando. Asa noturna. Jazam! Arqueiro Verde, o que foi isso aí? O Trovão dos Deuses, Flash. O Trovão dos Deuses. Então a gente é o quê? Os coitados que tem que limpar a bagunça. Agora, se não houver mais interrupção... Levei quase dois minutos pra burlar sua criptografia. Bom trabalho. Vem. É esperado muito tempo para isto. Agora eu quebro suas costas. Mais uma batalha. Nesse primeiro capítulo acho que a gente só vai voltar com o Batman. Sem problemas. Eita, eu fiz alguma coisa ali com os morceguinhos que eu não sabia que tinha como fazer. Eita. Isso é uma coisa que tem como fazer. Se ele usar um ataque muito forte... Eu não sei na verdade como fazer isso. Mas tem como ele nos mudar pra outra parte do mapa. Dependendo do ataque e do lugar onde a gente estiver. Não, não. Pode quebrar. Tá bom. O Bane é bem mais difícil. Ok, de novo. De novo. O que mais é melhor? Agora podemos entrar aqui no hospital. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. especial. E tchauzinho pro Bane. Da onde surgiu o carro? Não sei. Opa. É pra ficar jogando coisinha nele. Droga, apertei errado. Ai, não. Fica mudando os botão. Eu não tinha visto. Sai daqui. Sai daqui. Sai daqui. Ai, sai daqui. Sai. Droga, ele chegou em mim. É hora de aprender a ser humilde. Ele vai começar com menos vida? Ah, sim. Aquilo lá foi, tipo, pra gente... Peraí, porque eu achei que o Lai ia deixar ele com menos vida e deixou, mas por que a gente também tá com menos vida? Só sei que o Luthor parece ser meio que o mais difícil. Ou pelo menos era pra ser, porque ele não tá tão difícil assim. De novo. De novo, conseguiu me jogar lá pra baixo. Não acredito. Melhor é o Ciborgue ali embaixo, na verdade, mas... Melhor é aquele... Peraí, aquele ali é o... Eu não me lembro o nome dele. É o Senhor Incrível o nome dele, eu acho. E ele não ajuda. Isso não me impressiona. Você tá com medo? Você tá com medo. Fica no chão, por favor. Falou, otário. Derrotamos mais um. Experimente isto, gênio. Superman, a situação. Acabou. Os outros estão limpando a bagunça. Vou levar o Apocalipse para o espaço. Cuide pra que seja bem longe. O que é isso? É o alarme, não é da sua conta. Radiológico. Metrópolis. Já vejo as manchetes. Liga da Justiça falha. Palhaço mata milhões. Dê uma bomba nuclear pra ele. A maior parte da Liga morre. E a adorada cidade do Superman é vaporizada. Eu consolo as massas me oferecendo para reconstruí-la. A minha imagem... Ele já era. Aqui é Batman. Código vermelho. Todos pra estas coordenadas agora. O careca disse pra me lembrar. Sim, é isso. Sim, você... Funciona! Volte pra van, Arlequina. O morcego e eu precisamos conversar. Nós podemos sim. Vai. Ninguém gosta de quem segura a velha. Batman. Meu cœur de cœur. Minha poma de frita. Eu sabia que o macaco do Terminador não ia conseguir te matar. Que pena pra você. Por que há pressa? Eu só tirei do modo de espera. É com este botão que você tem que se preocupar. Lá estão eles. Mantenha ele falando. Não espera a gente, Barry. Vai! Se apertar este botão, oito milhões morrem. Oito milhões e dois, querido. Eu ia assistir aos focos de uma distância segura. Mas agora que você está aqui... Que tal uma última dança? O que há de errado com essa coisa? De alguma forma, a culpa é sua. É metrópolis. Mas mesmo assim... Talvez eu tenha sido sentimental demais. Vou ficar bem sem você. Eu realmente não lembro o que aconteceu pra dar tudo isso daí. Não lembro mais. Mas vamos derrotar o Coringa aqui, né? Só sei que aparentemente... O Barry não foi afetado. Por motivos que eu também não lembro. Pode rir, palhaço. Consegui defender o especial dele. Beleza? Eu acabei portando o botão errado, mas a gente já pode usar o especial. Claro, se ele parar de me agredir... Tá bom, não. Usei o especial. Como eu já disse, eu não consigo usar o especial. Ai, meu Deus. Falta pouco. Aí. Foi o Coringa. Agora, fica no chão. E fique quieto. Vá para cima, Matmar! Pessoa, volte para cima, Matmar! Ou vai morrer! Isso sim é engraçado. Amadores, da próxima vez nem pessoa discorreja. Não são insurgentes? Só uns moleques. Como aquele idiota do Cron do Coringa que a gente quase pegou. Ainda não acredito que a gente perdeu o Batman. É, vamos torcer para o chefão não descobrir. Isso é um pesadelo.